Olá, eu bato papo hoje com o André Gordon, ele é gestor da GTI Investimentos e ele é conhecido por ser um contrarian, ou seja, alguém que gosta de papéis que vão contra o consenso. Se você quer saber quais são esses papéis no momento, fica com a gente. André, primeiro, obrigada pela tua presença aqui. A gente sempre começa os nossos bate-papos com o nosso convidado se apresentando para o público, contando um pouco da trajetória, então eu queria que você dividisse com a gente aí. Bom, eu agradeço aqui o convite. Eu estou com 46 anos e eu posso dizer que eu dei sorte de ter começado a minha carreira fazendo exatamente o que eu faço hoje, basicamente. E desde muito cedo eu sempre gostei de comprar e vender, aquele jogo de infância, banca imobiliária, eu era aquela criança que gostava desse tipo de jogo. e me formei em economia na USP, fiz o mestrado em economia na Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, na EPGE. E aí eu estava dividindo em fazer o PHD e tinha entrada no Banco Bozano Simonson naquela época, que vinha a ser o maior banco de investimento do Brasil. E de repente eu falei, poxa, para que eu vou estudar de novo o que eu já estudei, não quero dar aula, não quero ser pesquisador, eu quero fazer o que eu faço. E acabei desistindo de fazer o PHD e no Bozano eu tive a oportunidade de sentar no que era naquele momento, talvez o melhor lugar para alguém fazer o que eu faço em ações. Porque eu era um banco de um dono, então eu tinha uma tesouraria que vinha a ser a maior do país e com foco no longo prazo. Então eu consegui exercer tudo o que eu acreditava em termos de valuation, de ações, e que na época não era tão dinâmico como hoje, a gente tinha muito menos instrumentos para analisar, tinha que ir na CVM pegar balanço impresso. Então não era tão dinâmico, as posições eram de mais longo prazo. E assim estava. E dentro do Bozano eu tive a oportunidade de ter uma aula ao vivo, com os fatos acontecendo. Então a gente viu todas as crises de emergência que tiveram nos anos 90. Você entrou lá em que ano? 96. 96. Antes disso eu já tinha trabalhado na Bolsa, em estágio, na BMF, num banco pequeno carioca que tinha uma filial em São Paulo, mas como trainee desde 92, então quer dizer, já estou quase indo para a terceira década de mercado, apesar de parecer um pouco mais novo. E o Bozano foi comprado pelo Santander, onde eu permaneci por pouco mais de um ano, já no Asset, fui da tesouraria para o Asset, fazendo gestão dos fundos de ações para institucionais, varejo, etc. Bancos de varejo costumam, e naquele tempo era mais ainda do que hoje, eles eram muito focados no índice, então era um sigo benchmark. Eu fiquei um pouco frustrado com aquilo, porque o Bovespa hoje é até um índice razoável quando você vê a composição. Na década de 90 teve um momento que ele era 90% de uma empresa, 85% de Telebrás. E de repente entrava uma PLIN, um Globo Cabo, para os mais antigos vão lembrar, e que na época não tinha prejuízo, etc. Chegou aí para 8% do índice, então tinha umas aberrações que aconteciam quando a empresa estava caro. Empresas como a Congás, que eu queria comprar na época, que estava macia das almas, não estava no índice, aí não podia. Então aquilo começou a me... Eu falei, eu não consigo ter conforto em botar os meus troquinhos no fundo. Eu não consigo viver num desalinhamento. Então aquilo foi a primeira grande, vamos dizer, frustração. E obviamente eu era bem mais novo e não estava com a visão do comercial do banco. Enfim, o banco quer oferecer esse índice por vez. Eu não quer se comprometer em correr o risco de estar descolado. Aí eu pedi demissão e fui fazer minha tese de mestrado, porque eu tinha... Acabei as cadeiras, fiz algumas cadeiras de doutorado e tinha legal. Eu falei, eu não fiz a tese. Deixei para... Aí eu fui, parei, fiz a tese. E meu ex-chefe lá do Bozano me chamou na época para montar um family office, que é a Turim, que é sediada no Rio de Janeiro. Na época eu ia fazer a parte de bolsa lá, achei interessante a proposta, etc. Empreendedorismo, etc. E voltei lá com ele e por três anos eu fiquei lá. E num determinado momento a gente entendeu que o family office tinha que ser independente, não ter produto próprio, etc. E eu falei, pô, mas a minha função era fazer a gestão de ações que eu queria, né? Aí fiquei um ano ainda fazendo locação offshore, etc. Eu falo que o maior legado que eu consegui lá, porque eu tive o aprendizado de falar com muitos gestores lá nos Estados Unidos, principalmente na Ásia, mas caras muito bom. Numa indústria muito mais madura, e eu consegui vetar o MEDOF, a estratégia do MEDOF, não sei se vocês, enfim, que quebrou lá em 2008, mas isso lá atrás, a Turim escapou de ter produtos lá, literalmente porque eu não consegui entender o que eles faziam. Eu ia lá, visitava, eu via aquilo lá, falava, pô, eu não fecho a conta, eu não me incomodo em não ganhar dinheiro em alguma, nessas bolhas, eu não entendo, eu não ponho. Então foi talvez o maior legado que ficou desse período. Até que eu falei, eu tinha, nessa época eu constitui um clube de investimento, que era basicamente minha carteira de ações, junto com a do meu, hoje do meu sócio e o Head of Research lá da GTI, o Rodrigo. Compusemos lá o clube em 2003 e já tinha ideia de montar um asset em algum momento. Na época não tinha muitos assets independentes e a gente também não tinha recursos suficientes para poder bancar. E quando eu acompanhei o desempenho do fundo, do clube ia bem, né? Enfim, voltei do Rio para São Paulo e eu tive uma passagem rápida pelo Itaú BBA, na Tesouraí, eu fiquei dois anos. Basicamente foi a volta, vamos dizer, a fazer ações tal como eu estava acostumado no passado, o Itaú é um banco extremamente estruturado, enfim, o time lá era de primeiro. Então foi um período muito interessante do ponto de vista de refazer relações com o mercado e gente muito competente. Quando eu fui para lá eu condicionei, trazer o clube, enfim, eu estava na Tesouraí, sujeito a todo aquele compliance, enfim, basicamente foi um período que eu fiquei muito amarrado. Por outro lado eu estava muito otimista com um play de commodities, ou seja, um investimento do setor de commodities por um período mais longo, que foi o boom da China, basicamente. Então foi um período que desempenhou muito bem, mesmo com pouca atividade, até que esgotou o meu período lá e eu falei, já está com o tamanho que acho que dá para iniciar um fundo. Conversei com meus antigos sócios lá da Turin e eles sentiam falta de um produto independente e a gente constituiu então a GTI, que originalmente era Gordon Turin Investimentos. a Turin foi minha sócia por sete anos, até 2014, e aí por uma questão de diminuir conflitos que o Family Office pudesse virar, eles saíram dos assets que eles tinham participações e a gente foi trazendo outros sócios, enfim, e a GTI então ela foi fundada em 2007, então estamos aí no nosso 12º ano. Quanto que vocês têm sobre gestão lá? Hoje nós estamos com 320 milhões sob gestão, temos três veículos, temos uma carteira para não residente exclusiva, temos um institucional que é o GTI Raifa e o GTI de Mona, que nada mais é do que o original GTI velho e que incorporou aquele clube que foi fundado em 2003, virou um fundo e foi incorporado para a gente, a gente gosta de ter o mínimo possível de veículos. A regulação brasileira ainda é bastante rígida e detalhista, então depende do perfil do investidor, você tem regras que impedem de ter todos os ativos. O GTI de Mona é o veículo mais livre, ele basicamente pode comprar qualquer ativo listado, já o GTI Raifa está sujeito a toda a regulação de fundo de pensão e RPPS. Então o de Mona hoje está com 160 milhões mais ou menos, o Raifa com 83, 85 e a carteira não residente um pouco mais de 80. Então são os nossos três veículos. Você é tido pelo mercado, André, como um contrário, um cara que gosta de ou mantém posições em empresas que em geral os investidores não gostam muito. Você se vê assim, dessa forma? É interessante, porque de fato isso deve ter um fundo de verdade, porque desde muito cedo eu sempre fui aquela pessoa do contra, vamos dizer assim, eu nunca fui muito de consensos e eu sempre tive a minha cabeça e nunca gostei do movimento de manada, eu sou aquele cara que quando eu vejo movimento de manada eu já vou para o outro lado, porque eu sei que aqui está errado. O primeiro estava certo, mas de repente começa a ganhar corpo e muito para um extremo. Já fica estranho. Eu não me declaro como um contrário, porque eu não busco ser contrário. Eu às vezes até sinto falta de ter mais gente pensando igual, mas de fato acaba que empiricamente eu sou obrigado a me reconhecer como mais para contrário. Mas não é muito incomum dentro da filosofia valor, que é onde a gente acaba, eu não vou usar o termo militar no sentido de militância, porque eu não me proponho a militar por nada, mas eu penso como investidor de valor. É onde os ativos são mais descontados e em geral é onde tem menos gente tendo aquela percepção de valor. E às vezes porque o negócio perdeu a atividade, tem um risco tecnológico, tem um acionista ruim, uma briga interna, algum problema de governança. Então eventualmente pode ter algum desses problemas que fazem com que o ativo fique subavaliado pelo mercado. A gente tem uma visão que busca ultrapassar um pouco esses ruídos de mais curto prazo. Então às vezes uma governança ruim, como era via vaiejo até duas semanas atrás, ela pode dar espaço para uma nova gestão. Mudou. Vamos ver se vai ser boa ou não. Por outro lado, às vezes tem uma empresa como a, sei lá, uma Eucatex, que faz muitos anos que tem um problema de governança. Vai mudar? Se você acha que nunca vai ficar 20 anos, não adianta você achar que aquilo vai ser uma boa tese de investimento, por exemplo. Que posições tu tens hoje lá que vão contra o consenso? É, bom, hoje a gente, enfim, a gente, das mais relevantes, a Croton, né, que é interessante. Qual que é o racional da Croton? Então, a Croton é interessante porque a gente durante um período que ela, aquele dia do mercado estava short, né, porque estava caíssima, né, aquela coisa que não é possível. E por que a gente achava caíssima? Porque ela se amparava basicamente em dois pilares que com uma caneta eles poderiam se esvair, né, que era o FIES e o ProUni, né, quer dizer, eles não pagam imposto e basicamente todo o crescimento se amparava num programa, quer dizer, o programa de financiamento estudativo é extremamente interessante, só que ele tem que ser feito com critérios mínimos, né, ele tem que ter uma racionalidade econômica, ele não pode ser um programa eleitoreiro para comprar voto, que é o que acabou se convertendo, principalmente aqui dentro de 2014, né, 13 e 14, que deu um salto e lembrando que quando você compromete um número de alunos em um ano, você precisa carregar pelo menos 4 a 5 anos aquele estoque, fora os novos que vão entrando, né. Então, naquela época a gente achava que isso certamente não ia perdurar como aconteceu. E de repente foi uma digestão longa, né, quer dizer, uma substituição dos antigos alunos do FIES por alunos que pagavam pelo seu estudo e obviamente você teve uma evasão maior, aquele componente de growth, crescimento, que faz com que os múltiplos fossem muito altos, ele perdeu espaço e de repente ela passou a ser negociada como, vamos dizer, um múltiplos de valor, 8, 9 vezes lucro e quando ela fez a aquisição da Somos, da educação básica, a gente achou caríssimo, né, a gente olhou aquilo e falou, meu Deus do céu, como que pode, a gente não era só, estava fora, né, e a ação caiu muito em função disso. Até que a gente começou a perceber que a proposta deles era quase que um hedge, né, quer dizer, a gente vê que o superior está complicado, mudanças aí de tendência de longo prazo, competição alta, etc., mas no básico havia uma demanda aí por soluções, vamos chamar assim, de ensino, seja para escolas públicas, que às vezes tem problema de gestão ou não tem método de ensino apropriado, etc., seja para escolas privadas, que às vezes você precisa só de um, você quer comprar o pacote completo, você quer só a gestão da parte administrativa, né, tem muito aquela escolinha do bairro, né, que nunca dá lucro, né, o empreendedor, a diretora, ela é pedagoga, ela gosta, ela faz aquilo com amor, mas tudo que ela geraria de receita ela perde em causa até balista, porque contratou um porteiro que não podia, um monte de pequenos problemas que acontecem e eventualmente a Croton vai poder oferecer a solução, botar em plataformas, etc., né. Então a gente olhou isso com, vamos dizer assim, algo muito promissor e que não estava mais especificado, porque a Croton basicamente estava sendo negociado pelo múltiplo, oito vezes quando a gente entrou, que era o secundário, o ensino superior, sem crescimento, meio que estável. Então isso foi uma oportunidade, no momento que ela era absolutamente rejeitada, né, e até hoje tem muito short ainda nela, né, a gente sabe porque nos demandam o papel. E quando a gente, a gente vislumbra que em algum momento próximo ela deve ser listada para a gente ir lá fora, a parte de ensino básico. E a ver pela concorrente, né, a gente imagina que só aí você pode ter um valuation próximo de 10 bilhões de reais, né, quer dizer, mais da metade do valuation da Croton. Então assim, a gente vai ganhar um momento melhor e esse é um exemplo, né. Um outro exemplo, talvez ainda mais controverso, a Cielo, que para nós é uma posição muito pequena. Inclusive uma pergunta do público aqui, por que você ainda insiste em Cielo? Então, na verdade é engraçado, porque na verdade ainda não, a gente está provavelmente há seis meses como sócio, seis ou sete meses, então é um período curto. É a segunda vez que nós ficamos longos em Cielo nos últimos, desde o IPO dela e a gente ficou short uma vez. A gente shortiu ela na faixa de, se não me engano, 30 reais, alguma coisa assim. Fomos até o 22, 20, né, quer dizer, bem acima. Para nós, de fato, a gente nunca achou que não ia ter concorrência, etc. E quando a gente entrou já estava, justamente quando teve os IPOs aí das concorrentes, da Stone e da PagSeguro, mas a Cielo é uma tese interessante, porque mesmo com essa queda toda que teve, a nossa, a gente está perdendo nela muito pouco. Se não me engano, nosso preço médio ajustado pelos dividendos é 7,80. Então, não é que, mesmo, e foi muito pior do que a gente esperou, tá. O resultado das concorrências, a rede entrar tão agressivamente, a gente não tinha nessa magnitude, né. Originalmente a gente trabalhava com 2.800 a 3.000 de resultado líquido para esse ano. Mas já tem gente falando, já tem analistas aí do mercado falando em 1.600, né. Então, vamos lá. A Cielo, basicamente, vamos dividir primeiro em dois, em três, né. A primeira é a Catena. A Catena, ela é uma emissora de cartão de crédito junto com o Banco do Brasil, que é um business que não tem, vamos dizer, ela cobra fios para emitir os cartões, esse business vai bem, gerando em torno de 600 a 800 milhões de reais por ano. E é um business que, enfim, ela foi comprada, se não me falha a memória, por 10 bilhões de reais e hoje deve valer um pouco mais do que isso, né. Quase dá um pouco mais de 5 reais por ação no preço da Cielo, né. E eu acho que se ela oferecesse isso para a venda, o Banco do Brasil seria um comprador natural, né. Então, vamos dizer, quando você olha valor, você tem que meio que tentar decompor aquele bicho complexo em partes e ver quanto que tem as partes que você acha que são mais blindadas e aqui você acha que vai perder e aí você soma, né. A segunda é o business de adquirência, por exemplo, a gente dito que era o principal negócio dela. E que aí está sofrendo ataques grandes, né. Que a gente pode dividir ele em três grupos principais, que seria, vamos dizer, o corporativo grande, médio e acesso. Acesso ela não tinha interesse, passou a entrar, quando a PagSeguro passou a ameaçar os mercados dela, né. O grande, os fichas são muito baixos, né. E pouco espaço para que concorrentes entrem hoje, né. Não tem uma gordura, você precisa de uma estrutura toda e a gente vê menos risco, isso é em torno de dois terços do volume. E no médio, que é onde, vamos dizer, é o filé mignon, ou a fraldinha, né, que é mais saborosa, né. É onde você tem margens ainda mais altas, que vem caindo de forma acelerada, que seria o cliente médio, né. O corporativo médio, pequeno varejista, médio varejista, etc. E aí começou a ter uma concorrência maior, que basicamente tinha a Stone, né, o Safra, a GetNet e a PagSeguro agora ameaçando, né. Eu acho que nesse segmento ela ainda tem uma vantagem grande e tudo aqui é questão de para onde vai convergir o MDR e qual velocidade. No Brasil a gente precisa lembrar que tem gente que ainda usa folha de cheque, ainda existe isso, papel moeda. E tem gente que ainda vai passar usando cartão de crédito, né. O volume de varejo, de uso de circulação vai aumentar ainda muito com o tempo, né, quer dizer. Então ela tem um mercado potencialmente muito bom com uma concorrência muito agressiva, né. Então é nessa combinação que a gente vai saber qual que é a resultante. De qualquer forma, o fato de você oferecer todo o pool de serviços bancários juntos, né, folha de pagamento, DOC, TED, etc, acaba conferindo uma vantagem que no caso da rede ou da GetNet é mais iminente porque está junto com o banco. E no caso da Cielo, como tem dois bancos controlando, o Banco do Brasil e o Bradesco, eventualmente pode ter algum conflito maior, né. E o terceiro, que a gente dividiu originalmente em três, né, e o terceiro e último segmento dela são as opções que ela tem. Ela tem um monte de startup lá dentro e que são opções que hoje você leva de graça. E que eventualmente daí você pode ter alguma mudança tecnológica e que ela participe, né. Então ela comprou lá a M4U junto com a Valide, depois comprou a parte. Empresas como essa que em algum momento podem ser a solução. E bem ou mal ela tem muito caixa para, vamos dizer, usar o termo, agredir o mercado e brigar, né. Quer dizer, as pessoas olham muito para a questão da adquirência, mas tem o resto. E fora isso a gente tem uma posição que estruturalmente a gente comprou para doar como aluguel, né. Você pode prestar uma coisa secundária, mas hoje o aluguel tem todo de 7, 8%, chegou a estar 15%. Então quer dizer, isso também gera um valor. Fora que é uma empresa que gera caixa e mesmo tendo reduzido ela ainda está pagando um dividend yield razoável, né. Então a nossa, essa era uma posição de curto, médio prazo, né. Quando a gente fala curto, médio prazo, a gente espera que em dois anos a gente não necessariamente tenha a posição. E que no final a gente vai ver se foi bom ou ruim. Por enquanto, eu diria que com toda essa violência, ela é uma posição marginalmente perdedora. Mas, obviamente, a gente dimensionou o tamanho, né. Então, quer dizer, a gente gosta de ter porções de 3 com 15, tipicamente, né. As porções típicas do fundo são porções de 5, 6 a 10%, né. Então ela é uma posição que hoje não chega a 3, né. Quer dizer, é uma posição um pouco menor. A gente não reinvestiu os dividendos. Então a gente ainda tem em tese o que foi pago de dividendos nos últimos 7, 8 meses. Poderia reinvestir preservando a posição. Então é importante entender que, assim, uma das coisas que tem nos ajudado muito nos últimos, vamos dizer, 20 anos de investimento é não ter a paixão pelos ativos. Nem a paixão, nem o ódio, né. Então a gente compra empresas, às vezes, que a gente não gosta, seja ou tenha desconforto. E, às vezes, a gente vende empresas que a gente ama, né. Que a gente adora, né. No sentido de não tem um ar para criticar. Porque ela faz tudo da forma que você fala. Poxa, é quase estado das artes, né. Então é... Você falou aí de Croton, Cielo. Tem mais alguma que você citaria? É contrário. Deixa eu pensar aqui se tem mais... Bom, a Via Varejo agora virou mais unanimidade, né. É, agora já está mais. Não preciso te dizer, a gente voltou para a Via Varejo também há poucos meses atrás. Quando a gente voltou, ela estava um pouco contrário. O que fez vocês voltarem para a Via Varejo? Então, a gente quando entrou na Via Varejo, a gente comprou ela ao caixa, né. Isso, na época, um pouco anterior ao impeachment, né. Então, tinha muita coisa barata, aquele fechamento de filiais, de lojas, de pontos de venda de varejo, generalizadamente. E, de repente, a gente vai ver a varejo e falou, nossa, todo mundo vai quebrar. Ela é a última da fila a quebrar, né. Como a gente não acha que todo mundo vai quebrar, e ela não tinha dívida, não tinha nenhuma pressão, e estava fazendo os ajustes, na hora da volta da atividade, né, que vai acontecer pós o impeachment, e que já está um pouco mais lento, ela vai voltar a crescer e vai crescer sobre, vamos dizer assim, terra arrasada, né. E, fora isso, ela estava resolvendo um problema societário, que demorou muito, né, e que acabou agora na semana passada, mas já teve a primeira divisão com a Senova, né, dos ativos. Tinha um conflito de interesse horroroso e que diminuiu com a saída, e agora, com a saída do cassino, definitivamente, agora, pelo menos, há um alinhamento, né. E a gente pegou a ação, então, ela teve o split, né, então, em valores de hoje, a gente pegou, como vimos, a R$1,30, mais ou menos, né, então, imagina, hoje está assim. E a gente foi até o equivalente hoje a R$7, mais ou menos. E aí saímos porque ela ficou cara, a gente nunca, o fato da gente ganhar dinheiro com a empresa, a empresa não surgiu, porque a gente acha que a empresa ficou boa. A gente sempre soube que era uma empresa complicada e que tinha muito a melhorar, né. E aí, ela voltou a cair com o mercado muito melhor e com uma visibilidade muito maior do que a gente tinha quando vendeu. Então, depois que ela ficou mais ou menos uns 35% abaixo do preço que a gente vendeu, a gente voltou a comprar. Quer dizer, a gente tem teses muito longas, eventualmente, abreviadas por causa do value action. Então, a gente voltou para aquela tese original, quer dizer, imagina que a gente comprou, depois subiu, descolou da nossa tendência de longo prazo, na hora que ele voltou, a gente voltou de volta, é onde estamos hoje, né. Então, quando nós entramos atrás, era uma tese contrária, né. O que tem de empresa hoje que acredita? A Suzano. A Suzano também é uma que a gente entrou agora, contrária, né. Ah, mas o preço da celulose, quer dizer, a celulose é a superísta, com um monte de mais estável, e só vai subir, concentrou o mercado, etc, etc. De repente, a China, nas suas múltiplas formas de operar o mercado, e o chinês faz isso há 5 mil anos bem. E a gente já viu antes, então, quer dizer, compra menos, aí o estoque cai, fica muito estocado, e aí o preço dá aquela despencada. Só que, de repente, você vê o mercado inteiro falando que vai cair mais, e vai cair mais, e começa a precificar. Hoje, o preço da celulose estava muito próximo lá do produtor marginal, né. Ou seja, mostrando que a gente pode estar atingindo um piso. É um ativo de extrema qualidade, né, talvez em termos relativos, o melhor ativo que a gente tem hoje listado em Bolsa, quer dizer, quando você pega a Vale, ela é super competitiva também, só que ela está longe do mercado consumidor, então isso tira um pouco da competitividade. A Suzano, ela tem uma diferença de competitividade, um diferencial tão maior em relação às suas concorrentes, quando comparado com a Vale, em relação às australianas, né. Então, a gente, de fato, olha uma empresa que, no longo prazo, vai ter a desalavancagem, enfim. E fora que tem um componente defensivo, né, para os nossos problemas domésticos, né, quer dizer, a gente acha que a reforma vai ser aprovada, etc. Mas, a gente, como gestor e com uma visão de muito longo prazo, a gente nunca põe, a gente sempre tem que olhar o que nós estamos acreditando que vai se materializar e tentando, à medida do possível, se defender de eventuais riscos, né. E ela, bem ou mal, em qualquer cenário adverso, ela é um papel que funciona como um red também, né. E mesmo, você vê, a gente comprou a Suzano a R$32,00. Ela chegou aí até R$28,50, enfim. A gente começou no R$34,00 e alto. Então, botamos o pé pequeno. Hoje é uma posição de R$4,50. Por quê? Porque a gente não, a gente não, a gente não, você não fica na frente do mercado. A gente não sabe até onde vai o que a gente chama, em inglês, overshoot, em português, é exacerbação, vamos dizer assim, de preço. O mercado, ele pode perpetuar aquela conjuntura para um período extenso e aquele valuation lá, ele se contrai, né, de uma forma que vai ser as melhores oportunidades de investimento, né. Então, eu diria que esse conjunto de empresas hoje, eles não estão tão na moda. Eventualmente, voltam para a moda rapidinho. O que está na moda agora e que tu não teria, não te interessa? O que não te interessa? Está na moda e não te interessa? Na verdade, a gente tem posições, às vezes, até short, né. Então, por exemplo, Localiza. A gente shortou na sexta-feira e na segunda. Alguém duvida que a Localiza é uma empresa excepcional e que consegue fazer, vamos dizer, um milagre, né, de KIC com ROIC aumentando, custo de capital menor do setor, etc. Mas hoje, a Localiza, ela basicamente está sendo negociada em bolsa a três vezes o valor de reposição da sua frota, né. E aí, você pode fazer várias métricas de análise, né. Quer dizer, uma das que a gente gosta de fazer, quer dizer, quando você pega o EVA, né, quanto que ela gera além do que seria esperado para aquele risco específico e você traz aquilo a valor presente, é quanto ela deveria negociar acima do, vamos dizer, do valor contábil, né, do book value dela. E em qualquer métrica que você pega, ela está valendo 30, até 40, 50% a mais, né. E aí, quer dizer, quando você vai ver a política de dividendo, é onde você percebe, de fato, que mesmo ela distribuindo cada vez mais, aquele é um percentual muito pequeno do valuation. Então, é, é, essa é um, o que a gente fez, vamos dizer, é uma queridinha, né, do mercado, num momento excelente para o setor e que a gente acha que isso aí não deve se perpetuar nesse ritmo por um período muito extenso. E assim, voltando três ou quatro anos atrás, quando a JSL fez um movimento em adquirir a movida, que na época tinha dois mil carros, ah, vai destruir valor, a gente gostou muito desse movimento, né, porque, e a gente era assunista da Locameca também, que era uma empresa que estava passando por uma reestruturação interna bem relevante, que a gente acompanha de perto, né, e talvez foi um dos melhores desempenhos que nós tivemos, mas isso mostra que é o mercado que a barreira de entrada, ela é, não é tão alta. Se você tiver um capital grande, a JSL é o exemplo, você entra e monta a sua empresa. E todos eles levantaram capital recentemente para expansão acelerada, porque para o momento é muito bom. Agora, o que são riscos que podem acontecer e que eventualmente pode, não é que não está na conta e não vai quebrar a empresa nada, mas ele vai afetar eventualmente a percepção de growth dos lucros das empresas, né. Então, o mercado de seminovos, é muito mais gente vendendo, vamos dizer, de forma acelerada, esses automóveis. Será que na retomada da atividade, quando aumentar a venda de novos e tiver uma pressão maior de seminovos, você não pode ter uma queda de preço? Isso afeta a questão da depreciação, né, porque a depreciação é a diferença entre o preço que você vai vender e o preço que você comprou. Então, eventualmente, esse crescimento vai se mostrar um pouco menor. E aí, só nessa questão de pagar múltiplos de 30 vezes, 35 vezes, e para 22, 25 vezes que é a média histórica, você já tem aí um período grande. Então, não é que a gente espere ganhar dinheiro no short, a gente espere que ele não saia do lugar e isso já financia o resto da carteira, que tem Croton, que tem Suzano, que tem um pouco de Petrobras. Quais que são as top picks de vocês hoje? Então, hoje as nossas posições principais, a primeira é a Itaúsa, é uma posição de 12%. Essa é uma que está totalmente fora de moda. Por que? Por que Itaúsa? O Itaú, o fato de eu ter trabalhado lá há dois anos, ele só reforçou, vamos dizer, a admiração pelo que eu vi lá dentro e pelos resultados do banco desde a década de 90, pelo menos, que eu acompanho. E, de fato, o ROE acima de 20 tem sido mantido sob as mais diversas circunstâncias. O Itaú, ele é um papel que, nesse momento, porque, o que parece, ele se mostra um pouco mais defensivo. A gente só tem essa posição no setor, um setor que no índice Bovespa, se não me engano, deve ser um tom de 30%, mais ou menos, disposição de bancos. E a gente só tem os 12 de Itaúsa, que é uma forma, vamos dizer, de investir no Itaú com desconto, que, às vezes, chega até a 25%, dado que os outros ativos são ativos que geram caixa, enfim, e mais do que, só o dividendo da Durotex paga o custo da holding. E tem o gasoduto, alpagatas, enfim, outros ativos que não são tão relevantes no todo, já que o banco é 95% mais ou menos dos ativos, 94%. E muitos olham, ah, mas o Itaú vai perder, o setor, mas o Itaú também, vai perder FIIs, seja na adquirente, na rede, seja nos FIIs bancários. Isso já acontece há alguns anos. O Itaú talvez seja o banco que melhor consiga segmentar. Então, qualquer cliente com mais de, se não me engano, 100 mil reais, não paga FIIs no Itaú. TED, não paga nada. Aí, quando o cliente tem, eu não lembro se é 60 ou 100, mas, enfim, quando ele tem um intermediário entre 50 e 100, ele paga metade. E aí, quando ele vai para esses fintechs, aí o que acontece? O fintech, muitas vezes, não cobra, também não entrega. Ou cobra, vamos dizer, a la carte, um TED de 7 reais. Se a pessoa não usar, ok, ela não quer pagar a taífa, mas se ela precisar usar dois, três TEDs por mês ou quatro, de repente já passa a ficar caro. Então, acha que esse momento de disrupção no mercado bancário não é uma coisa problemática para o Itaú em si? Não, eu acho que não. Eu acho que são, fazendo uma analogia, mas ainda com mais margem de segurança, eles estão muito mais adaptados para essa transição até do que uma Cielo no mercado de crença. O Itaú tem 90 e poucos mil funcionários. Quantos funcionários o Itaú vai precisar daqui a cinco anos? Isso aí, assim, o que ele pede de um lado, ele ainda tem muito a ganhar no outro também. Bom, os bancos agora, a gente está na discussão se eles vão voltar a pagar o 45, né? A contribuição social é mais cara ou não. Se vai entrar de volta ou não. Mas bem ou mal, os bancos já são tributados em excesso em relação às empresas. As empresas pagavam 34, os bancos pagavam 40 e foi para 45. Então, você tem aí, eventualmente, um upside risk. Um risco de que isso aí não entre, esse jabuti na reforma da previdência, né? Que é estranho ao setor. É tudo muito novo também. Então, quer dizer, essa geração chamada de millennials, geração X, Y, sei lá. Não, X acho que é a minha, mas é Y, Z. É uma geração, realmente, que é diferente. Ela não se prende tanto em marcas, ela não olha muito longo prazo, né? É muito estranho isso para quem é da minha geração, que é dos filhos dos baby boomers. Que gente que veio, os avós vieram de guerra, da Europa. Aí os pais cresceram, tinha que estudar para ter uma das três profissões e poder sustentar uma família. Enfim, tinha toda essa... Então, a gente cresceu, vamos dizer, numa situação que tinha alguma carestia, tinha que estudar. A vida não era fácil, não existia. Não sei o que eu vou fazer da vida, eu vou ficar pensando. Não, você tinha que ter um foco. Até por isso que eu, enfim, eu tinha uma situação financeira classe média remediada, vamos dizer assim. Mas eu sabia que se eu não me destacasse, eu não queria continuar, vamos dizer, morando em frente ao Jardim da Luz, né? Então, a gente tinha objetivos de crescimento, né? E hoje, alguns jovens que eu converso, o cara não quer ter nem apartamento, não quer ter carro. Ele quer compartilhar o imóvel com mais um grupo de amigos. Isso já a gente com barba, né? A gente não é estudante no período. Sim, sim, sim. É uma outra... Então, é assim, a gente está tentando entender um pouco se isso é uma coisa que vai... Uma tendência que vai se esvair, porque eles não se reproduzem também, né? Eles não querem casar, não querem ter filho. Então, isso aqui eu não sei como que vai acabar, né? Se vamos dizer uma coisa momentânea ou se realmente a gente vai ter uma mudança estrutural. Mas ele está falando isso tudo porque isso pode representar uma mudança no mercado. Isso pode mudar, é. Porque, por exemplo, esse pessoal, o cara é capaz de transferir. Às vezes, ele tem uma herança do pai, ele pega lá tudo e bota para uma fintech que ele nunca ouviu falar. A gente teve exemplo recente de gente que sumiu com 100, 200 milhões. E que, para mim, eu falo, meu, como que algum maluco compra uma tese de 8% ao mês? Assim, ainda não existe mágica, né? Isso aí não existe. Então, há uma certa inconsequência também. Óbvio que não estou generalizando aqui para ilustrar, mas para mostrar o seguinte. Antigamente, você falava o Itaú e o Bradesco eram duas marcas que eram... As pessoas querem colocar o dinheiro. Eu tenho a segurança, né? Então, isso aí tinha um valor. Não quer colocar o dinheiro num... É. Hoje, você literalmente vê gente abrindo, transferindo seus recursos para lugares e vale também para gestão, né? Que nunca sem histórias, sem nada. Às vezes, o banco digital que está meio estranho, a pessoa coloca o dinheiro mais... É assim, a minha geração, ela é muito mais cautelosa. A gente tem uma cautela muito maior que os jovens, né? Então, essas mudanças de comportamento, elas podem afetar... Por outro lado, o Itaú, ele é o segundo maior, o terceiro maior banco digital. Ele abre também, ele não é que ele não está... Ele fez o RedD, ele comprou metade da XP. Sim. A XP é a maior, vamos dizer, plataforma. Ele não parou no tempo, né? Ele não parou. Ele está se mexendo aí. Ele, assim, dentro do que a gente vê, ele... À medida do possível, ele está se defendendo, né? Quando ele comprou a XP, pareceu caíssimo, a varia em 12B. Mas se a XP fizer um IPO lá fora, em Nova York, ano que vem, valendo 30, 35B, ele já dobrou, mais do que dobrou, quase triplicou o investimento dele, caso ele seja um dos vendedores, né? André, fora Itaúsa, que outra... A segunda maior... Então, a gente tinha, a gente acabou de reduzir duas posições, que eram a terceira e a quarta, que era Sabesp e Copel. A gente chegou a ter 10% de cada por crescimento orgânico. Foram dois desempenhos fantásticos, desde as eleições para hoje. A gente reduziu a Sabesp, que chegou a bater quase 10%, a gente trouxe para a faixa de 6%. E a Copel também chegou a bater quase 10%, era uma posição original de 6%. E nós trouxemos para a faixa de 3%, né? Em atenção aí ao... Vamos dizer, ao momento, né? A gente preferiu trocar uma parte dela por outra empresa do setor, que foi a Tietê. privada, com algum... Diminuindo um pouco do risco estatal, que estava maior do que a gente gostaria. Temos a Guararapes, que é a segunda maior posição hoje, em torno de 8,5% ou 9%, né? De novo, a gente olha por um período muito longo, a gente já acionou isso há muito tempo. E é uma empresa que... Ela veio crescendo meio que junto com a Renner, um pouco menos, né? Então, 2% em termos reais ao ano a menos que a Renner, mas que o valuation relativo é absolutamente distante, né? Está valendo em torno de quase 40 bi, a outra vale 8, né? 4 vezes e meia a 5 vezes, né? Então, a gente acha que isso aí tem uma discrepância. E que como a Guarapes teve um resultado ruim no quarto tri e que ainda está na fase de, vamos dizer, ajuste, isso voltou a se acentuar um pouco, né? E aí temos várias posições aí intermediárias, né? Quer dizer, tanto a Sabesp e a Copial ficaram meio acrota, são posições de torno de 5, a Suzano. Vocês têm uma exposição grande no setor imobiliário também, né? Então, no setor imobiliário, na verdade, eu faço a ressalva que são shoppings, né? A gente não gosta de incorporador, a gente tem só ações da Iven. Dentro de shoppings, o que que é? A gente tem a maior posição, a Sonai, né? Sonai. Que foi uma posição que desempreendeu muito bem. E aí tinha um play macro, né? Isso considerando aí que vai... a economia vai andar, a juros menores? Então, a gente... Só para voltar um pouquinho, como que nós construímos, né? A gente trabalha por grandes temas em períodos mais longos, né? Então, teve o que eu chamei na época de kit impeachment, a gente fez uma carta extremamente agressiva para capturar aquela mudança estrutural e que foi onde, lá na frente a gente vai poder dizer que foi onde se iniciou o longo ciclo de alta da Bolsa, né? Ela começa com o processo de impeachment, passa pelo ajuste do Temer, eleição do Bolsonaro e depois, caso se aprove as reformas que a gente espera, uma percepção do equilíbrio fiscal sendo atingido e aí o Brasil volta com essas reformas microeconômicas a entrar num ciclo de crescimento sustentável, né? Para nós a coisa mais clara é que os juros cairiam, né? E aonde você captura essa queda de juros? A gente entrou em Utilis, Sabesp e Coppel, eram duas que pareciam, vamos dizer agora... Agora é mais fácil dizer, mas parecia bater em morto, múltiplo da Coppel a gente compra quatro vezes lucro, Sabesp é seis e meio, sete, então era algo que, enfim... A gente já viu algumas vezes isso se repete, infelizmente, para a gente, né? E shoppings, né? Porque pegamos dois casos, a gente tem a Sonai e a BR Malls, né? A Sonai era um shopping que estava numa fase muito boa de... Depois de ter entregue o shopping no meio da crise, vamos dizer assim... E a classe C, que era o foco original, perdeu muito, o desemprego aumentou, perdeu o poder de compra, então os shoppings eles não maturaram na velocidade esperada um pouco antes, a gente comprou na faixa de 14 reais e desde então ele conseguiu locar, mesmo nesse período foi o shopping que teve talvez o melhor resultado operacional dentre todos e culminou agora com a fusão, com a aliança. A gente não gostou da relação de troca, a gente achou que praticamente por qualquer métrica teve uma diferença em torno de 10% contra a Sonai, a gente ficou um pouco frustrado, né? Isso se mostrou após o anúncio do Dio, a aliança subiu em termos relativos quase 12% a mais, 13% a mais do que a Sonai. Claro que agora tem uma arbitragem, não me perdi porquê, mas a Sonai está 3%, 4%, 5% abaixo da relação de troca, né? Então os novos entretes estão pagando muito pela liquidez de um evento que elas vão se fundir em poucos meses, né? Mas esse processo do fechamento da taxa de juros aconteceu até um pouco antes do que eu imaginei, eu achava que esses níveis que a gente está vendo hoje só iam aparecer depois aprovada a reforma, né? O NTNB longa abaixo de 4% ou os PRES abaixo de 8%, a gente achava que 8, 8,5% seria, vamos dizer, antes da reforma já seria um, enfim, tem surpreendido, né? E de fato, porque a expectativa de inflação colapsou, né? A gente olhando 3 anos para frente, a inflação está abaixo da meta. Você acha que o Selic cai? O Selic vai cair. Logo? Vai cair logo, né? Quer dizer, a gente, originalmente, o meu call era que só depois da reforma o Banco Central ia promover o ciclo de corte. Mas eles estão condicionando meio que a aprovação da reforma. Então, mas isso é outra coisa que a gente tem refletido um pouco. No último eu estava mais dividido, né? Essa última reunião eu, em geral, aceito bastante. Como economista, a gente tem tido um sucesso em aceitar o resultado do Banco Central. Essa última eu errei na última hora. Não que isso afetou, porque eu não mudei nenhuma... Mas só no sentido de... Eu esperava que pudesse ter um primeiro sinal de 25 vezes, né? De corte. Porque isso que você colocou é verdade. Mas vamos supor que não aprova a reforma. Primeiro, 25, 50 vezes não ia ter feito nenhuma diferença, né? E também, não aprovar a reforma eu vejo como algo recessivo, né? Então, a atividade vai contar ainda mais. Mas você tem um problema fiscal se acentuando. O próprio juro mais alto, ele implica em custos. As pessoas olham muito o primário. Eu posso olhar o operacional, né? Quer dizer, ajuda a alimentar, vamos dizer, essa bomba relógio, né? Que, obviamente, no limite acaba indo para o processo inflacionário. Então, a gente não via e continua não vendo o que isso faz tanta diferença. Claro, se não aprovar a reforma, a gente vai ter que... Enfim, algo será... Não existe, pode não aprovar agora, mas vai ser no ano que vem, vai ser no outro, vai ser mais rígida. Não tem como escapar disso, né? E eles sabem, não é à toa que você... Quer dizer, você vê que eles estão tentando, basicamente, negociar interesses corporativos para os seus grupos. Mas eles sabem que não há como fugir da reforma da Previdência. Até o PT sabe disso e já sabia. Dessa vez, não tem como fugir. Não. Que papéis você carregaria para o resto da vida? Então, a gente fala que o casamento é até que a morte você pague, né? Felizmente, com ações, a gente tem um pouco mais de liberdade e não necessariamente precisa... Precisa carregar, mas não tem que sair em longo prazo. Então, se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, o Itaú talvez fosse um dos papéis que eu mencionaria. Por quê? Porque é uma empresa absoluta no seu setor e realmente essa ruptura, vamos dizer assim, que a gente está vivenciando hoje com fintechs, ela não era algo que estava no radar, né? Mas você vê que mesmo uma empresa como o Itaú tão robusta, eventualmente, pode ter uma mudança tão grande. O setor ser atacado pelo governo em termos de tributação, etc. Ele perde atratividade, né? O setor de ensino, que você pode falar, não, essa faculdade Harvard que fosse, né? A nossa crota ou outra do setor, né? Um nome que fosse se perpetuar por séculos. Amanhã, de repente, o setor público resolve oferecer cursos à distância gratuito. O que acontece com a demanda do curso pago? Então, assim, a gente... Energia elétrica, né? Você fala, ah, distribuidor não tem erro, né? Você compra barato, será que não? De repente, a energia solar começa a ficar muito barata, as casas começam a botar seu equipamento, fica mais eficiente. Já está acontecendo isso. Já está acontecendo em alguma escala e, de repente, aquela rede toda fica obsoleta, né? Então, quer dizer... Não tem um que você olha e você pensa. Não tem. Eu não consigo ver 5, 10 anos. Agora, 50, é difícil hoje, né? Por exemplo, minério de ferro. Você fala, pô, não tem erro. O Breda veio aqui e ele falou, é, papel celulose. Então, papel celulose. Falou o que você vai precisar. Então, aí que está. Será que vai? É fralda, não sei o que. É embalagem, não sei o que. Vamos ler. Fralda, tudo bem. Fralda, não gosto. Mas, por exemplo, papel higiênico, você tem o chuveirinho. As pessoas começam a usar chuveirinho, ecologia. Então, assim... Nem essa também te agrada. Papel celulose também. Nada. Pelo longo prazo, vou ser sincero, até a questão de reciclar... A gente está vivendo um momento de disrupção em vários sentidos, né? A gente sempre viveu, né? A diferença é que antigamente os ciclos eram muito longos. É muito maiores. Hoje, por incrível que pareça, em cinco anos, muda tudo. É verdade. Eu gosto de logística também. A logística é uma coisa que me parece que sempre vai ser necessária. Então, a JSL é uma empresa que a gente gosta muito. Hoje já é até entre as cinco maiores posições. Por crescimento orgânico. É uma posição um pouco maior do que sete. Logística sempre vai ser necessária. Sempre vai precisar. Mas aí tem uma atividade muito alta. Em algum momento, ela poderia passar por riscos que a gente, eventualmente, não fosse a compra e esquece para 20 anos. Que setor que você acha que vai, não sei virar pó, mas que está bem ameaçado aí, que você não carregaria no longo prazo? Bom, você viu que as adquirentes, eu te falei que a SELA é um nosso horizonte um pouco mais curto. E ela, em termos de geração de valor, mas a gente acha que o setor vai se reinventando, né? É como o telecom, né? Telecom, eu vivi os anos 90, quando não existia celular e fixo, era tudo. Hoje, se você perguntar o número do meu telefone fixo, eu não sei te dizer. Eu acho que ele vem junto com o cabo. Então, ficar lá, não tem, não sei nem. As pessoas nem têm mais, né? É, tem lá, ainda tem porque eu sou antigo, mas eu não sei o número e não sei nem se tem bateria no telefone. Então, a gente não funciona. Os millennials não têm mais. Os millennials não têm, né? Mas, assim, é muito interessante esse exercício, é um exercício diário que a gente tem, né? Mas, no limite, eu gosto de industriais, para períodos mais longos, né? Industriais, que é uma coisa que é obsoleta, né? Mas é algo que é obsoleto, mas algumas coisas vão continuar sendo necessárias. Setor de alimento, a gente tem uma porção relevante de pão de açúcar também. Então, a gente acha que ele tem vantagem, ele está se comunicando de uma forma mais eficiente com o seu público. Também pela internet, enfim. Mas, assim, acho que o segredo nessa indústria é você ter a flexibilidade de sempre acreditar que as coisas, que perceba o que pode mudar na sua estratégia de investimento. Porque mesmo o aço, o aço vai sempre ser importante. Mas a sociedade amadurece. De repente, a China, produzindo aí um bilhão de toneladas, quando a China chegar na maior maturidade, o que vai acontecer com essa capacidade? Ela vai continuar sendo uma exportadora maior? A gente ficou pequeno no mundo, né? O aço reciclado vai substituir até qual medida? Enfim, às vezes, o aço sempre vai ser necessário. Mas será que nessa capacidade instalada hoje? Tu acha que a Bolsa brasileira hoje está barata, está cara? Bom, aí é uma pergunta excelente, né? A gente é investidor de muito longo prazo e eu acabei de escrever minha... Bom, na verdade, eu escrevi um Twitter. Não foi na minha casa, mas eu fiz um Twitter outro dia sobre o ciclo da Bolsa, que se iniciou, na nossa opinião, lá com o impeachment. E que até agora o que foi precificado na Bolsa foi a queda de juros. Mas a gente ainda não teve a precificação da retomada da atividade porque ela não veio ainda. Quer dizer, o PIB que ameaçou ser dois, dois e pouquinho, já está abaixo de um. E a gente percebe uma dificuldade grande de retomada, né? Por conta, por exemplo, dessas reformas. Eu acho que o ambiente político ainda... Nosso Congresso, infelizmente, não é um Congresso que a gente possa depositar toda a confiança. Claro que ele tem se mostrado que na hora que precisa ele acaba... Você declarou voto no Jair Bolsonaro, né? Isso. Você está feliz com o governo até agora? Alguma coisa te decepcionou, te surpreendeu? Eu vou te falar que, assim, o que tem me surpreendido é a oposição que ele vem enfrentando desde o início. É uma coisa que a gente nunca tinha visto. E que é muito parecido com o que aconteceu com o Trump. O Trump nem ganhou eleição, já começaram a falar de impeachment, de espião russo. E aqui também, né? Faz um, dois meses que se criou um ambiente para pedir impeachment. Enfim, já tem gente pedindo impeachment desde o... Eu estou falando de jornalistas como o Reinaldo Azevedo, né? Que é um supostamente formador de opinião. Quando teve aquele vídeo do carnaval que o Bolsonaro arrepentou. Quer dizer, como se aquilo... Enfim, a gente começa a ver... É óbvio que ele... Você não acha que também o governo falta aprender um pouco de... Porque é um governo novo. É um governo novo. Não tem essa experiência de executivo, não... É assim, é um caso totalmente atípico. E eu diria que é quase um milagre, né? Quando ele se... Ele fala essa questão do Messias, etc. De fato, quatro anos atrás, ninguém poderia passar perto de imaginar o que aconteceu. Eu, talvez, tenha sido um dos primeiros a falar publicamente que achava que ele era um candidato viável E que tinha boa chance de ir para o segundo turno, né? Por conta do que eu estava acompanhando dele se... Trazendo uma plataforma econômica mais ortodoxa Adotando e abraçando a agenda de segurança Que é uma das principais agendas Que afeta o dia a dia das pessoas, né? O povo não quer saber de bolsa O povo quer saber de poder ter uma arma em casa Para defender sua família, porque ele está vendo o que está acontecendo Ele quer que o bandido esteja preso Seja ele de colar em um branco Seja o sequestrador Seja o assaltante da padaria Ele quer que não tenha um bandido Ele não quer que tenha um bandido solto, né? O ideal é não ter Mas eles existem, né? Tirando essas agendas e focando na questão da previdência Eu acho que assim... E das reformas Não te parece que, às vezes, falta articulação política? Não, sendo articulação política... Os filhos criam muito ruído? Eu acho que os filhos não Eu acho que os filhos eles acabam... Assim, o filho é filho É difícil o filho O filho vai contra o pai? Não vai E o pai vai contra o filho? Não vai Não é o que se espera, né? De fato, acho que assim A articulação política é frágil, né? E a gente não sabe aqui de fora Avaliar se a fragilidade se dá Por uma mudança em como o Temer é conduzido Quem que eram os grandes habilidosos negociadores que a gente tinha? O Cunha, o Temer, o Sérgio Mota Toda essa turma A gente sabe que tinha uma política complicada, né? Tinha aquilo que você via na televisão Mas tinha as negociações, né? Eles falam assim, né? Com a mão na frente Por quê? Porque não quer que a câmera pegue o que eles estão acordando Eduardo Cunha talvez tenha sido um dos maiores articuladores Inocêncio Oliveira, Michel Temer Todos eles eram grandes articuladores É bem verdade que mesmo sendo grandes articuladores O que a gente viu foi que foi subindo o preço da articulação, né? Cada vez essa massa de manobra do Congresso Que é eleita não pelos seus votos Mas pelo voto dos puxadores, né? Hoje, menos de 15% dos deputados se elegeram com seus votos Então a gente precisa de uma reforma política urgente Que leve ao voto distrital de preferência pura Isso aí resolveria 95% dos problemas que nós temos Eu não tenho dúvida disso Acaba o plano de financiamento de campanha De não representação As pessoas de fato... Você acha que essa agenda vai pra frente? Eu acho que no curtíssimo prazo, não Você precisa de uma mudança primeiro de mentalidade do povo E você precisa eleger um Congresso Que entenda aí que seja um Congresso, vamos dizer Com mais candidatos, vamos dizer, da nova política Eu não gosto muito do termo nova política Mas vamos dizer, candidatos que não estejam lá Pra viver da política pra sempre, né? Sim, sim Que realmente queiram... Não seja a sua profissão Não seja a sua profissão Fazendo uma comparação, o Paulo Guedes Ele não é um servidor público de carreira Ele está lá pra solucionar um problema grande E está fazendo isso muito bem Então a gente acha que essa reforma da Previdência Que foi apresentada, ela foi muito boa Você acha que passa? Eu acho que ela vai passar De que tamanho? O nosso número é entre 800 bilhões e 1 trilhão de reais Em 10 anos, né? Vocês estão otimistas, então? É, a gente está um pouco acima da média, né? Eu tinha tirado dos meus números o BCP O BPC, né? Tinha tirado o Rural Eu não contava com o recuo na idade dos professores Porque eu falo, um dia eu ainda quero dar aula E talvez acima dos 65 anos de idade, né? Então pra mim é algo... É surreal Achar que 60 anos pra se aposentar Hoje em dia, com as pessoas vivendo Nessa faixa até os 80 e pouco Pudesse reverter E a gente está vendo agora sendo colocado Até pelo próprio presidente A mudança nos policiais Enfim Entre policial e professor O policial ele corre muito mais risco Então se fosse alguém Pra ter os 55 Seria obviamente policial e não professor Mas o... Eu acho que em linha geral O governo ele vem fazendo muitas coisas boas E talvez maqueteando mal Essas coisas boas, né? Aquela reforma liberal Cheio de detalhes, né? A agenda do Banco Central É hashtag Esqueci o nome agora É hashtag Que lançaram faz duas semanas Excepcional também De modernização De meio de pagamento De fazer o Brasil O real ficar uma moeda mais Com uma convertibilidade maior Então você vai vendo em vários campos Da economia Mudanças relevantes O tarcísio na infraestrutura É um avião Ele tem sido um dos mais elogiados Excelente Mas você vê que a mídia Não dá tanto destaque Uma agenda excepcional A própria mudança agora No BNDES Acho que vai ser positiva Porque Você tem que ter mais dinamismo A saída do Levi Foi uma coisa que Como tu viu essa saída Eu acho que a forma Assim Em geral eu não gosto muito da forma Tá? Mas assim Eu sou muito mais ligado A essência do que a forma Mas ele era um Chicago boy ali O pessoal Ele é um Chicago boy Acovardado É um excelente nome Do ponto de vista técnico Quando ele estava no governo Dilma Ele seria Vamos dizer O que lastreava Alguma credibilidade Para aquele resto de governo Só que De novo Se a gente voltar para o governo Dilma A discussão dele com Barbosa O ajuste tem que ser 70 bil Barbosa Não Se senta Ele aceitava A torre esfriada Não vai na coletiva É uma questão de atitude É uma atitude Enfim Não há lugar Num país Do jeito que a gente está hoje Para pessoas que não têm Uma atitude mais Contundente Mais firme E o Joaquim Levi Ele se mostrou acovardado Quer dizer A gente sabe que O Paulo Guedes Quer que o Banco do BNDES Devolva para a União Os recursos que foram Emprestados Para fazer o populismo Era a Dilma Isso é bom Por quê? Porque é o que se chama Do crowding in O setor público Sai Um pouco E deixa o espaço Para o setor privado voltar O banco não vai ter função Vai Voltar a expandir crédito O BNDES vai sair um pouco O setor privado volta Que é a função dele Não é a função Do Estado Oferecer dinheiro para a JBS Tem os bancos Não é uma boa empresa Por que o Itaú O BNDES Os bancos privados O Santander Não podem eles Os bancos lá de fora Enfim Por que as pessoas físicas Debentas Por que precisa de um banco Startup O BNDES Ele podia Ser reduzido E focar onde Onde os outros Não estão entrando Startups Quer dizer Olhar exemplos de países Como Israel Na questão das startups Como que o governo Incentiva Eventualmente Ele faz um pouco isso Mas talvez fazer mais E também fazer outros setores Pegar o empreendedor pequeno Em qualquer que seja o setor E falar Você quer montar teu restaurante Está aqui A gente vai ser teu pai Te ajudar A dar o pontapé inicial Isso gera muito A sinergia para o país Então tinha essa questão E também teve a questão Da caixa preta Quer dizer A gente sabe Que o Brasil Impressou dinheiro Sem passar pelo congresso Para Cuba Lá para o Porto Para países africanos De um dinheiro Que jamais vai voltar Deixando desamparados Aqui Pessoas físicas E empresários Domésticos Que não conseguem Seus recursos Contribuinte brasileiro Não consegue E não foi feito Com a transparência O caso Por exemplo Da Laep O empréstimo Que foi feito Se não me engano Um B700 O dinheiro evaporou Eu não vi uma linha Na mídia Fala muito da JBS Mas e as outras Independência Os outros casos É falasse muito Dessas campeãs nacionais Pegam duas, três Que foram Que ficaram Mas teve muito dinheiro Que desapareceu Dinheiro grande E que não se fala nada Então tem que ser aberta Essa caixa preta Ainda que não tenha Ninguém está dizendo Que as pessoas lá Não fizeram Ou agiram de má fé Eventualmente não Chega o presidente Ele fala que vai fazer E dá a garantia Da união Talvez Mas não importa A sociedade precisa conhecer O que foi feito Mas para encerrar aqui Porque se a gente ficar Falando de política Vai mais duas horas No Brasil Eu achei que isso Ia ser mais leve De forma geral A perspectiva A tua perspectiva Para a reforma Da Previdência É positiva É positiva Eu acho que depois disso O país começa Lentamente a caminhar É, você vai tirar Vamos dizer assim Aquela história do bode Na sala A gente tem um zoológico Inteiro na sala Você vai tirar os elefantes Tipo o poto Uma girafa Já vai dar para começar A ver Onde está a bagunça E aí em segundo plano A reforma da tributária Eu sou um pouco Mais cético Eu só acredito Venda Que nem São Tomé Porque No Brasil Tudo que foi reforma tributária Sempre se aumentou É imposto E acho que não há espaço Para nenhum aumento De imposto Então você vê A proposta Dos partidos Mais à esquerda Acho que são propostas Ultrapassadas E Que Não vão ser boas Mas o governo Fala muito de simplificar Simplificar é fácil Mas Se fosse tão fácil Não aconteceria Por que não põe tudo junto A gente tem A pequena gestora Tem sete ou oito impostos Para pagar Você tem que fazer um curso Para saber o que você tem que pagar Como tem que pagar Imóvel alugado Você vai fazer o teu É loucura O teu carnê leão Se você atrasar Depois você tem que pagar Na agência A motos Você pede meia hora Para pagar o imposto Então assim A gente de fato Entende que a simplificação É urgente Vai acontecer Esse governo parece muito focado Nessa mudança também tecnológica De simplificar De reduzir o tamanho da máquina Então acho que esse é o grande legado Que vai ficar Dessa gestão atual Ter colocado Quer dizer Vamos dizer O Temer deu o primeiro passo O final do governo Temer Na figura do Meirelles E sua equipe Que era muito competente Em fazer O acaboço da PEC Do teto dos gastos Quer dizer Isso foi uma coisa Que eu achei fantástica Mas que exige Que as contas Sejam também limitadas A previdência é a principal Pela continuidade agora A reforma tributária Ela vai devolver o que? A competitividade Para o Brasil Do ponto de vista Micro econômico Porque o macro Já estaria Vamos dizer Mais ou menos resolvido Agora falta o micro Quer dizer O micro É você devolver Competibilidade Às empresas E tem muita coisa Para fazer A segurança A segurança Também é relevante O Brasil É um país inseguro Em vários aspectos Isso impacta Custos diversos Claro que sim E tributação Impacta demais Falta de energia elétrica Que a gente viveu Nos últimos anos Apagões Tem o GSF No setor Que limita Por uma questão O hídrico Ainda é muito relevante Tem questões aí Tem muita coisa Para fazer Tem muita coisa Para fazer Então acho que Essa agenda Tem evoluído muito E aí voltando A pergunta original Se o Bovespa Estava barato Acho que se a gente Tirar da frente Esse zoológico Da reforma E passar a olhar O que agora Os empresários Olharem para frente E falam Puxa agora Passamos a nuvem O céu está Estou tendo visibilidade Os investimentos Vão voltar A geração de emprego Vai voltar A arrecadação Vai aumentar E aumentando A arrecadação É muito mais fácil Você fazer uma reforma tributária Porque eventualmente O governo perder A arrecadação Em termos de alíquota Mas ganhar Em termos absolutos E aí Eu acho que você Falando de envolver Só 200 mil pontos Aqui há 2, 3 anos É algo Absolutamente normal Porque a gente está olhando Hoje Ele é caro Ele é caro Não em Bovespa em si Porque tem Petro, Vale e Banco Que puxa o múltiplo para baixo Mas quando você pega As Renner Localiza E outras que estão acima Raia 30, 40, 50 vezes lucro É caríssimo Para o lucro de hoje Então Se você retomar a atividade Há quanto tempo A gente não vê uma empresa Uma benchmark do setor Daquelas grandes E fala assim Cresceu 25% Resultou O faturamento Não tem Aqui o que você vê Eu sempre estorceio Inflação mais 3 Nossa Estourar a champanha A Renner Inflação mais 5 Melhor do setor Mas assim Num salário de crescimento Você vai voltar a ver 10, 12, 15% De crescimento real E aí Obviamente O denominador Ele aumenta Então O múltiplo Tem que aumentar Proporcionalmente Para manter igual Então quer dizer Aí você tem uma segunda Grande pernada Que é o ciclo De alta mais longo Se você crescer 2, 2,5 3% ao ano Por 5, 6, 7 anos Na média Pô, faz a conta Tem muito espaço Para crescer A gente está começando E o técnico Também é favorável Não estou dizendo No curtíssimo prazo Porque hoje está Todo mundo engessado Você pega os alocadores 6% em bolsa 5% em bolsa Quer dizer É para ter 50 Num país equilibrado E Num cenário Totalmente atípico Nos meus 46 anos De existência E a gente tem juros Perto de zero No mundo todo Juro real Perto de zero Ou negativo Em toda a hemisféria norte E o Brasil Obviamente Ele vai continuar Sendo positivo Mas o relativo Não pode ficar tão distante Então A gente vê o Chile Com juros extremamente baixos Então A Selic Talvez 3 a 4 Codes de 25 Ou se vai ser 1 de 25 1 de meio Ou 2 de meio Enfim Isso é menos relevante Mas o fato é que É mais fácil Ver a Selic Hoje Convergindo Para 5 e meio No horizonte Relativamente curto Do que ela voltar Para 7 7 e meio Até 9 Como se Um ano e meio atrás Tinham vários bancos Estimando Então a gente De fato Ainda tem Um espaço grande Tem muita coisa Para crescer Agora Sabendo que no Brasil Às vezes O caso do impeachment Mostrou bem Aos 48 minutos Do segundo tempo O ministro Da Suprema Corte Presidindo A sessão Com o presidente Do Senado Ele vai lá E muda A Constituição E a Dilma Preservou Seus direitos políticos O público E se inscrever No nosso canal Obrigada Até mais ¡Gracias! Música Música Legenda Adriana Zanotto